Olá pessoal, eu sou o Spartini Dark e bem vindos a mais um jogo de FIFA E não, não é um mico que está variado, é mesmo a minha voz Ora, vamos lá, estamos aqui possivelmente a passagem para a 7ª divisão Só nos falta aqui 2 pontos, ainda temos 5 jogos, portanto acho que não há problema De qualquer forma, vamos tentar ainda ser aqui os campeões, chegar ali aos 15 pontos Ora, onde é que a gente vai? Vamos aqui, jogar a partida Ainda não comprei mais nenhum jogador, pelo que a equipe ainda é a mesma que no último jogo Não preciso fazer renovações, só preciso que me calhe um coço, um coçinho Ou com dois pés esquerdos também pode ser, há dois direitos, também pode ser Está a ver, é que anda aí, a atenção está boa Henrique Pacheco, é lá, será que és português? Pode ser, pode ser com este Errar a UFC Vamos lá ver Henrique, dá-se aí 3 pontinhos, há? Ah, 10x portugueses de Orteza, tanto a jogador português Ok, 88, interesamente A equipa clássica é mais ou menos uma minha Joga com um atacante, o que significa que faz muita posse de bola É bem, é bem, é bem, pode ser Agora vamos lá ver como é que isto vai Vamos embora Ui, o que é isto? Ui Falta, falta Segue, segue, segue a bola, segue a bola Vamos embora Oh, que estupro Vai, desça a pressão, vai Ora, 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 ora Ah, quase Pressiona o gás, pressiona o gás Ai, que avalancio Aqui, oh, que tonto, pá Bora, mora Ah, bolas Logo vi que este Sei daqueles que gostam de fazer muitos passos Mas eu sou mais Oh, o que é isto? Calma, pá Deu, pá Aqui é, tupá Bora, bora, moza Liga o turbo, moza Oh, querências do moza, pá Ela, 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 ela Eu não gosto disso, eu não gosto disso Tá cegado? Ai, bolas, pá Muito vai, muito vai Oh, moza Moza Oh, caras, pá Oh, ia, 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 ia Boa, boa Boa, boa Boa, boa Bora, moza Ah, caras E ele apresentou a bola para a oposição Quase, 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 quase Então, me corta a bola Deixar o homem brincar Eu quero brincar que vai, vai, vai Coisa e tal, que é Winnie Oi Oi Ah, bolas, pá Já tá Não tá nada Não tá nada, boneco Então, o que é isso Corta a bola Ixi, ele passa para o outro lado Pô, estava-se mesmo a ver Estava-se mesmo a ver que ias passar para o outro lado Não era? Não era, boneco Oh, então Guerra a bola, embora, embora, embora Vai para a frente, vai para a frente Ui 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 Corta Corta Isso é nosso Isso é nosso Então, o que é que ele está ali a fazer sentado? A descansar, hein? Ah Estás a treinar para depois Vai, vai, vai Ai, vai, vai Bolas, pá Vamos aí a lançar, mas isso me saiu bem Vamos lá, vamos lá Bora, bora, Rosi Ah não, para cá já vai ali Bolas Defendendo lá, para parar aquele ataque Ah A bola A bola Não sejas mau, pá Não sejas mau, primito Oh, 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 o carasias Oh, o carasias Ui, 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 ui Ui, ui, ui Boa, 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 redes Vamos embora Vamos embora É agora É agora É agora Bora, 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 bora Vai, tu és rápido, meu carasias Ui 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 Ai, se passa Se passa e ias buscá-la lá dentro É isto estúpido Então Abante, me dás a bola para a frente e vais buscar Esperto à brava, tu também Não, não, ah, não foi nada Não foi nada, senhor árbitro Não me roubo, por favor Depois dou-lhe umas bozecas no final Ui Ui, ui, tá É isto Vá, ali Vamos embora Vamos embora Tenho que me concentrar Isso está a correr muito mal Vamos embora Esperto Oh, pai Jesus Ui Ui Iiii, que paulada, meus Tenho que levar o cartão Um Vermelho Ai Dá-lhe já um vermelho Manda já este gajo para a rua, rapó E vai ser E vai ser Opa, um amarelo, ai eu não sei bater livros, mexa-me, ai com força esse lixo, quase o Rossi ah, espetáculo, espetáculo Rossi, ai vai, ah, bolas, corta, muito bem, ah, pouco, pouco, vamos lá, ainda não conseguimos fazer um remato de jeito. A Fontes, só sabes é dar pau, só sabes é dar pau, A Fontes, ora lá, vamos lá, vamos lá, ah, é falta, é falta, ah, o que é que ainda tem, ah, então agora não consigo cortar a bola, porquê, porquê? Você está a brincar comigo não, não é misto, olha como é que passa, é perigoso, 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 o que é que se passa aqui na internet? Bora, 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 vamos aí, bora, ainda não fizemos o remato de jeito, ah, quase que era para o segundo posto. já está querendo ser rossi não me faças isso rossi pega a bola pega a bola é grande que estúpido não exatamente cuidado 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 tava-se mesmo a ver que ele ia jogar assim que defesa consigo vamos lá não podemos facilitar estamos a facilitar O que é isto? Olha lá Musa Tu és rápido e ainda apanhavas a bola Ai 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 Ah Musa Não falhas os passos Pelo menos os passos não Bora de calcanhar Muito bem Ai Caraca Fora de jogo É para que azar Fogo Ganha bom Não intervalo Esta foi tão mal Precisamos de 3 pontos Subíamos logo divisão Alguém cansado Claro que tenho O Rossi todo arrebentado Esqueço-me sempre de usar aquelas cenas Para recuperar a energia Eu paro aqui no Isto do Raspi Onde é que está o Piru Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E se medo Falha Falha o passe Boa se medo Boa se medo Oi Tás chiquinho Tás chiquinho Mas foi um mau passe Que me mal queresce Pelo Boa Ai que sorte Tás oh Francisco Chama-lhe teu nome Agora és o Francisco Ai que era linda Vai passa lá Desmarca lá a bola Que é o que tu queres Vai lá para a frente Conforte Ok Pirlo Ixi Graças pá Pirlo por cima Porquê que não faz o que eu te peço Porquê que não faz o que eu te peço Bora Bora Vai para dentro Vai para dentro Ai Já está Ai que caralho Ai que tipo E a 30 Ai esse A ser é o filho da mãe Ai que sortudo Meu Deus Ai falta Então Caraças mais ao homem Eu para isto Já me estás a enervar Estás 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 aqui Estás a ser corrida A paulada Épa a menina Vem buscar a bola Perder a bola Aí pá O que é isso Ai vai 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 Ai que graças Ai ai penalti Incrível Meu Deus Incrível O que é que está a correr tão mal Ainda por cima eu vou levar um vermelho Queres ver Oi já estava-se mesmo a ver Oh caraças Fiz a esquerda Quer dizer que não tenho nada a defender Fiz a esquerda agora Eu vou para avante Tira para fora Vai lá Oi 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 Levanta-te oh estúpido Estás à espera do que Bora Bora Nossa Que graças pá Que porcaria Que porcaria Bora lá O que é que está a correr Pois agora temos menos um O que é que está a correr O desafio é para a bola Vai Musa Estás a dormir Olha para isto Está empurrada nos meus jogadores E o árbitro não diz nada Seu árbitro Se quiser intervir Fazer o seu trabalho Avisa Parece que vais passar para a mãe Pois Está-se mesmo a ver Está-se mesmo a ver Está quieto Opa, então, ai que ele está cansado, eu também, fai o caraças, rar assim é que não pô, corta, o caraças. Ele estava no lugar certo para o corte. Muito bom o passeio deste time. Não acredito que ele está saindo. Interceptou bem. Eles estão em boa posição aqui. Estamos todos comidos. Estamos todos abordados. Bora, bora, bora. Bora, bora. A sério, vai lá, chuta. E penalti agora? Ai agora não é. Pois, está-se mesmo a ver. Está-se mesmo a ver do lado que tu estás. Está-se mesmo a ver. Porque um golo significa promoção. E certamente, com o jeito que eles jogaram esta temporada, eles estão dentro deles. Mas, apenas um pouco de tênis. E eles sabem que eles têm outras chances de clicar e ir para a divisão. Sim, eles têm outras chances de clicar e ir para a divisão. Mas, ah... Eles têm outras chances de clicar e ir para alguém se tornar um herói aqui. Como é que está o tempo, 84? Quieto, pá. Mas, ah, e o que é isto? Pois, tem a pressão. Manda-me esse gajo para a rua, pá. Ah, só conversa, só conversa. Pois, se fosse eu, era logo cartão, não era filho da mãe, pá. 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 É sério. Agarram ali o homem. Surtudo. Agarram ali o homem. Que sorte, pá. Que sorte. Incrível. Como é que é possível? Ai, meu Deus. Ai, pá. Que é isto? Anda lá com essa merda. 89. O que é que vais fazer agora, 89? Substituções da tanga? Caraças, pá. Aqui, eles não chegaram os níveis que eles têm, por maior parte, nesta campanha. Então, os níveis que precisam esperar. Vai ser uma substituição. É para o esperando. Anda lá, pá. Olha para isto. Ele levantou logo a bandeirola. Ai, o menino tocou. Tocou no senhor. Filho da maganda égua, pá. Graças. Anda com isso, pá. Que porcaria. Sim. E não parece que vai acontecer hoje. Você olhe para os jogadores e a forma que eles têm. o que é que eles têm, pô. Que porcaria. Não jogámos nada. O que era assim? Aquela musa, pá. Oogo. Até tiveste melhor. Não consegui jogar nada a frente Quase conseguimos 4 jogos para conseguir Aqui 5 pontos Pode ser que sim Logo se vê Bem pessoal, mais uma derrota da tanga Fomos roubados, sempre roubados A gente perde, somos sempre roubados Mas é assim, não se pode ganhar sempre Temos ainda 4 jogos Ainda conseguimos aqui Eu acho que sim, ainda conseguimos subir Com a certeza que sim Não sei se vamos conseguir novamente como campeões Mas vamos ver Espero que vocês vão gostar Continue a dar aí os vossos likes Subscreva o canal para não perder as novas atualizações E é isso, quanto a vocês Beijos no próximo vídeo Tchau